Obras de adequação da rede da Sanepar tem provocado dor de cabeça para motoristas e moradores de diversas regiões de Londrina. Na Zona Oeste, a reclamação é da falta de aviso prévio para a realização do serviço, o que tem atrapalhado o ir e vir ali no dia a dia. Vamos lá! Na rua Ibiporã, o aviso na placa tem obra da Sanepar na pista, um buraco que causa transtornos para os motoristas, principalmente os mais desatentos. A sócia proprietária desse sacolão conta que já teve condutor que chegou a passar por cima da sinalização. Uma caminhonete que já até passou por cima aí, outro dia, eu não sei se ele não prestou atenção, o que foi que aconteceu, ele passou por cima da placa, aí veio o vizinho e catou e pôs de volta. Palha quem vai, quem desce, é muito incômodo e eles demoram demais para vir consertar. Para desviar da placa, muitos motoristas acabam entrando na contramão. O trânsito fica confuso e aumenta os riscos de colisões frontais entre os veículos. Os carros fazem desvio e acabam pegando essa parte daqui, então fica um trânsito bem congestionado, mais risco para as pessoas. Fora o estresse, dependendo do nível do motorista, a gente tem situações bem desagradáveis. Na rua Pedro Marcos Prado, as obras da Senepar rasgam a pista por quadras. O mesmo ocorre na Carlos Capelari, onde tem quatro placas que fazem a sinalização. Três bloqueiam a pista. Impedidos de seguir o trajeto, alguns motoristas ficam perdidos e acabam seguindo pela contramão. Outros passam por cima da quarta placa, que está caída no chão. Aqui na rua Raja Gabaglia, as obras começaram nesta segunda, onde estão sendo realizadas a adequação e também a troca da tubulação de água. A obra tem dividido os vizinhos. Parte deles considera benéfica e que vai melhorar a distribuição de água na região. Outra parte se queixa do barulho e também a trepidação que tem sido causada pelas máquinas nas casas. Para a Iléia, a Senepar deveria ter avisado os moradores com antecedência. Ela tem uma manhã acamada e as obras interferiram na rotina da casa. Se tivéssemos sido avisados, a gente poderia se organizar. Então eu tinha reunião, a casa tremia, era difícil de conversar. E a gente tinha aula online, reuniões online. E como tudo tremia e o barulho era muito intenso, a gente teve alguns problemas. E toda pessoa que precisa de tranquilidade para a recuperação, então se a gente tivesse sido avisado, eventualmente a gente poderia ter transferido, alguma coisa assim. Mas foi realmente uma surpresa e não dava mais tempo. Eu vou mostrar daqui a pouco o que o camarada fez na Vila Casoni. Manja o cavalete da Senepar, o registro, aquele que fica girando. Gira quando tem água, às vezes quando tem ar, fica girando. Aquele cavalete. Então, o camarada foi passando numa rua ali no Casoni. Um por um. Tudo que tinha de comércio que o registro estava por lá de fora, um por um ele foi tirando. Pau, tam, pam, saco. Pam, pam, tam, colheita, colheita. Opa, viatura da guarda. Passou a guarda. Colheita de cavalete. Daqui a pouco imagens disso daí. Imagens disso daqui a pouco, hein. Em relação à reclamação do povo, que mostramos na reportagem, nota, a Senepar informou que está implantando na região central 87 quilômetros de tubulação, substituindo a rede antiga. E na Gleba Palhano, está remanejando a adutora, que traz água lá do Ribeirão Cafezal, até a estação lá de cima de tratamento, localizada na Avenida JK, no caso aqui, do Cafezal para cá, sobe. Sim, sobe. É até aqui na Jatacá para tratar, beleza? Nessas duas obras, o investimento é de 25 milhões de reais. O cronograma das obras continua. As próximas intervenções serão na rua Humaitá e professor Joaquim de Matos Barreto. Sobre a demora para o recap asfáltico, a explicação é o recesso das duas únicas usinas de asfalto na região. Ambas retornam na próxima segunda-feira, dia 10. Ô, Sanepar, parabéns pelos números que tem. Se não vai ter como fechar o buraco, eu acho melhor também não fazer o buraco. É bacana, assim, não fazer um buraco que você sabe que não vai conseguir fechar. Espera mais um pouquinho, ué. Mais duas semanas. Espera mais duas semanas, vai fazer o buraco. Para não tampar, daí fica ali. Ó, e outra coisa, viu? Esse da Ibiporã aqui faz mais duas semanas, vocês sabem que faz. Mas tudo bem.